Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e eu estou no mesmo lugar que estarei todos os dias do vlog, sentada na minha mesa. Bom, já são quase meio dia, mas eu já acordei já faz tempo, eu consegui acordar 10h30, então estou tentando regular meu horário ainda. Acordei 10h30 hoje, vou tentar dormir um pouquinho mais cedo, porque ontem eu fui dormir quase 2h30 da manhã, então eu tô dormindo minhas 8 horas de sono diárias, normal, assim, não tô dormindo mais. O problema é que eu tô indo dormir muito tarde. Estou com esse cabelo todo sujo, mas eu prometo que eu vou lavar hoje. A minha intenção já era pra ter feito, era fazer clareamento no cabelo, pra quem não sabe eu clarei meu cabelo com camomila. Tá demorando demais, tá demorando demais, mas é assim que eu quero fazer, porque eu não quero passar química no meu cabelo, então eu tento clarear ele naturalmente. Só que precisa ficar no sol, quer dizer, não precisa, mas é melhor quando você fica no sol pra secar a camomila do cabelo e dar mais efeito. Só que não tem sol hoje. Tá um tempo nublado horrível, então não tem sol, então acho que eu não vou fazer isso. Eu tinha colocado a minha tudo list pra assistir aula de constitucional hoje, mas não tinha. Eu viajei, a professora já tinha avisado que não ia ter aula essa semana, que ela passou um trabalho, então ela ia passar vídeos e o trabalho. Então a gente não ia ter aula essa semana, então eu viajei. Só que, minha amiga acabou de me lembrar que eu tenho umas aulas de civil pra assistir. Então eu tenho bastante coisa pra fazer. Rindo de nervoso, né? Então na minha tudo list de hoje eu tenho essas aulas de civil, o trabalho de processo, que se forem bastante aulas de civil eu deixo ele pra amanhã. Clarear o cabelo, fazer exercícios, postar vídeo que eu já fiz, ler livro do projeto, ler qualquer outro livro, gravar vlog que eu estou fazendo, começar um curso de direito ambiental, que, nossa, eu imprimi essa postila faz muito tempo, eu tô procrastinando horrores pra começar com esse curso, e agora vai, o curso é do Prime Cursos. E depois que eu começar a fazer ele, realmente ver como é que é, aí eu falo um pouquinho mais sobre ele pra vocês. E também fazer o curso do Fórmula Negócio Online, que eu estou fazendo todos os dias. Então eu acho que eu vou começar por esse curso de direito ambiental, já tô com a postila aqui. Ele não tem vídeo-aulas, ele só tem a postila, então é assim que eu tenho que estudar. Eu acho que eu vou fazer anotações na postila e grifar, e fazer anotações no computador mesmo. Bom, eu já estudei então o curso de direito ambiental, agora eu acabei de almoçar, e eu acho que eu vou tomar banho, porque eu preciso largar o meu cabelo, gente, meu cabelo tá muito sujo. Só que, não vai dar pra clarear o cabelo, porque, gente, sério, olha o tempo. O tempo tá horroroso, gente. Não vai rolar o clarear o meu cabelo, eu prefiro clarear num dia que tiver sol, que faz mais efeito. Então eu vou tomar um banhinho, e aí depois eu já vou começar a assistir as aulas de civil, que eu tenho que assistir, parece que são três aulas, uma tem 36 minutos. Então eu preciso assistir, o mais rápido possível. Finalizadas as aulas de direito civil. Nossa, gente, bateu um sono agora, vocês não fazem ideia. Nessa última aula foi uma aula de 20 minutos, uma aula de 12 minutos, e uma aula de 36 minutos. Essa de 36 foi pra acabar comigo, nossa senhora, bateu um sono, uma moleza. Não sei o que eu vou fazer agora, eu tenho algumas opções. Ou eu faço exercício físico, como eu já tomei banho, eu vou fazer só exercício pro braço, um que eu sempre faço, e que eu vejo bastante resultado. Ou eu posso ler, só que eu acho que eu vou ficar com muito sono se eu começar a ler. Ou eu posso começar a fazer um pouco o curso do Fórmula Negócio Online. Não sei o que eu faço. Eu resolvi que eu vou fazer exercício físico agora, eu já até troquei de roupa. Mas, primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês quem foi a ganhadora do vídeo de ontem. Então tá aqui o formulário do vlog do dia 2, tivemos 116 respostas. E agora vamos ver quem foi a primeira pessoa a responder. Lia e Stephanie. Nossa gente, olha a diferença, foi de 40 segundos só, das duas. Então Lia, você ganhou duas se delícia e um planejamento exclusivos. Obviamente ela colocou a palavra certa. E agora eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês a palavra de hoje. Então se você não sabe o que é isso, você tem que preencher o formulário aqui embaixo. No link aqui embaixo você tem que preencher o formulário com seu nome, seu e-mail, e com uma palavra secreta que aparece no vídeo. E aí a primeira pessoa que preencher vai ganhar duas se delícias e um planejamento semanal exclusivos. Então a palavra de hoje é... Boa sorte pra todo mundo e agora eu vou fazer exercícios físicos. Então agora vamos pra leitura do dia. Primeira leitura do dia, né? Vou ler um capítulo, né, de Anjo Mecânico pro Projeto Shadowhunter. Então já vou ler agora. Bom pessoal, já são 6 horas da tarde. Eu tinha pensado em cochilar um pouquinho agora antes da live, que eu vou fazer às 8 horas do meu Instagram. Mas... Eu decidi que eu não vou fazer isso porque eu quero regular meu sono, né? Eu tô falando isso pra vocês desde... Sei lá, desde o primeiro vlog. E aí eu vou aproveitar pra fazer isso hoje. Então eu já vou fazer tudo que eu tenho que fazer. A última coisa que eu tenho que fazer, eu já vou fazer agora, que é fazer o curso do Fórmula Negócio Online. E aí... Vou editar o vídeo e já vou dormir mais cedo. Então... É isso. Não tem muito o que falar, na verdade. Olha, gente, meu cabelo tá até bonito aqui, ó. A live que eu vou fazer às 8 horas lá no meu Instagram, eu vou falar sobre relacionamentos e estudos. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui agora e é dia 8 de abril, talvez a live ainda esteja salva lá no meu Instagram. Então corre lá pra assistir se você não assistiu ao vivo. E aí... E aí... Dei uma ajeitada agora na minha cara pra fazer a live, vou soltar meu cabelo E quero mostrar a verdade pra vocês Quando a gente faz live, ou muitas vezes quando a gente faz vídeo pro YouTube A gente só se arruma daqui pra cima Porque aqui embaixo a gente ainda tá de pijama e de meio de lã, tá? Acabei de fazer a live já, pessoal Nossa, foi muito legal A gente falou muito sobre relacionamentos No final a gente até falou sobre outras coisas E foi, tipo, muito legal mesmo E eu queria deixar uma coisa aqui pra vocês Que eu falei bastante na live E acho que é importante eu falar aqui pra vocês também Porque não é todo mundo que me acompanhou na live Muita gente fala sobre conciliar relacionamento com namoro Não ter tempo pra namorar e tudo mais O namorado não apoiar todas as horas que você fica estudando durante o dia e tudo mais Ou a namorada também, né? E eu quero só falar uma coisa pra vocês que é muito importante pra mim Um namoro, por mais que você queira ficar com a pessoa pro resto da vida Você pode acabar terminando semana que vem, mês que vem Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você pode acabar terminando Porque um namoro pode não ser pra sempre Um casamento pode não ser pra sempre E acho que é muito importante deixar isso claro Seus estudos As suas conquistas Os seus sonhos A sua carreira Nada tira de você Nada, nada, nada Então Essa tem que ser sempre sua prioridade Você prefere ter como prioridade uma coisa que pode acabar amanhã Ou uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você Que são seus sonhos e suas conquistas Então Pensa bem nisso Quando você pensar em Ai, como que eu concilio o namoro Você tem uma prioridade Você tem que ter uma prioridade E se a outra pessoa não entende sua prioridade Repense um pouco o seu relacionamento E eu não tô falando de você só estudar e não dar atenção pra pessoa Não, você tem que dar atenção pra pessoa É tudo questão de equilíbrio Só que, né Prioridades a gente acaba fazendo mais Do que as coisas que não são prioridades E eu acredito muito que Um relacionamento nunca pode ser prioridade na sua vida Ele tem que estar sempre lá Do seu lado Te apoiando E tipo Caminhando junto com você Mas não dá pra ter isso como prioridade na sua vida É deixar outras coisas Seus estudos Seu carreira Seu trabalho Seu Qualquer outra coisa da sua vida Como uma segunda opção Porque É isso que faz você E não um relacionamento Tá bom? Então eu só queria deixar isso claro mesmo Bom, pessoal Agora eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer Né? De hoje A única coisa que eu não fiz foi clarear meu cabelo Por causa do sol Nossa, eu passei desodorante Agora eu tô intoxicada E também deixei o trabalho de processo pra amanhã Nossa, gente Tá ruim, né? Porque eu tive que fazer bastante coisa hoje Então Agora Eu acho que eu vou terminar de assistir um filme Que eu comecei a assistir ontem O filme é de 2015 Chama, tipo Um Senhor Estagiário E eu achei Muito fofo esse filme, gente Preciso contar pra vocês Nossa, gente Vou ter que ligar o ventilador aqui Pixo, maria Bom, gente Como eu tava falando O filme é sobre Um senhor de 70 anos Ele se chama Ben E ele, tipo É aposentado e tal Então ele não tá fazendo mais nada da vida E ele tá se sentindo, tipo Muito ocioso E aí uma empresa Ela abre um programa Pra estagiários Senhores Tipo Né? Pessoas mais de idade E tudo mais Ele se candidata à vaga E, tipo Entra, né? É aprovado e tudo mais E aí a dona da empresa É a Anne Hathaway Que parece ser, tipo Um workaholic Ela Pelo que eu vi, né? Do filme Até agora Eu vi, tipo Uma meia horinha só Ela trabalha Muito, muito, muito Então Tão tentando até Dar uma desacelerada nela E ele vira o estagiário dela Só que ela é meio Tipo Não tá nem aí pra ele, sabe? Só que, gente Ele é muito fofo Tipo Ele vai pra empresa todo dia De terno e gravata A empresa é, tipo Super descolada Mas ele vai de terno e gravata Ele leva a maletinha dele Aí ele chega na mesa lá Tipo Os computadores Todos tecnológicos Aí ele chega lá Com a calculadorinha dele Chega lá Com o celularzinho de flip dele E, tipo É muito fofo Ele coloca o despertador Todo dia pra despertar Tipo Bonitinho, sabe? Ele já tá pronto Ai, gente É muito fofo Achei muito fofo Não sei Eu quero muito terminar De assistir esse filme hoje E aí amanhã Eu conto pra vocês O que eu achei E também Talvez Meu namorado me ligue Mais de noite E aí a gente leia juntos Porque ele tá lendo um livro Eu também tô lendo outro livro Tipo, né? Tô lendo uns quatro Mas tudo bem Aí a gente leia juntos também Então Não sei ainda exatamente Como que eu vou terminar a minha noite Mas eu queria dormir até meia noite Mais ou menos Pra tentar regular meu sono Então Vou tentar E amanhã eu conto pra vocês Como que foi Então é isso, pessoal Muito obrigada por terem assistido o vídeo Não esquece de deixar seu like Que ajuda bastante a gente aqui no canal E também Caso você tenha caído de paraquedas E não seja inscrito Não esquece de se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Que eu vou postar aqui Nos próximos dias Nas próximas semanas Nos próximos meses Muito obrigada por terem assistido Um beijo E até amanhã E até amanhã